Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o que? Aquela brincadeira do eu nunca, nem sou de gravar esse tipo de vídeo aqui pro YouTube, mas eu fiz essa caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram e eu achei bem legal. E aí, enfim, resolvi trazer aqui pro YouTube, beleza? Qual foi o lance? Eu abri uma caixinha lá e botei eu nunca. E aí vocês botaram situações e aí eu ia responder se eu já tinha feito ou não, né? E aí tiveram algumas bem interessantes que eu vou falar aqui no vídeo, porque são coisas que vocês já me perguntam aí. É bom que fica um eu nunca e ao mesmo tempo um esclarecimento de algumas coisas pra vocês, beleza? Então, o primeiro eu nunca que eu separei aqui foi Eu nunca peguei a ex de um amigo. Eu nunca peguei ex de amigo nenhum. Pra mim existem coisas que não se misturam. Se é amigo meu, cara, não adianta que eu não vou ficar, não, não, nunca fiquei e não vou ficar. Assim, essa é a minha filosofia de vida até hoje, até o momento. E já até aconteceu essa situação, uma vez eu mudei pra uma cidade e chegou lá. Eu tava muito afim de uma menina que tinha recém-terminado, só que eu não conhecia o cara. Não sabia quem ele era, então, tipo, não era meu amigo, não tem nada com isso. Mas o que que acontece? Depois, né, eu fiquei amigo de todo mundo, acabei entendendo que essa foi a estratégia que ele usou. Uma pessoa virou pra ele e falou assim, Cara, pelo que eu tô percebendo desse garoto novo que chegou aqui na cidade, eu acho que se você ficar amigo dele, ele não vai querer ficar com ela. E, gente, foi dito e feito. Ele foi, ficou meu amigo e tal. Eu falei, pô, cara, mó maneiro, cara, pô, não vou ficar com a ex dele. E olha que nem era amigo de muito tempo, mas mesmo assim, eu não fiquei com a ex dele depois de mó tempão. Que, né, todo mundo... Ele voltou com a ex e aí virou todo mundo amigo. Ele falou que foi essa estratégia que ele usou. E, né, sabe como é que é, né? Quando chega carne nova no pedaço, todo mundo quer. Tanto o homem quanto a mulher. E aí, quando ele percebeu que isso poderia acontecer, ele veio e ficou meu amigo e aconteceu de eu não ficar com a ex dele. Então, não, nunca fiquei e eu não pretendo mudar isso em mim, não. Outra caixinha, eu nunca traição. Tipo, né, se eu já traí. Gente, eu nunca traí. Pra mim, traição é desvio de caráter. Eu não tenho outra questão em relação a isso. Não tenho outra opinião. Porque eu acho que nada justifica uma traição. Essa é a minha concepção. E, assim, enfim, né? A gente... Nós somos frutos das nossas experiências de vida. E, assim, o casamento dos meus pais tinham muita traição. Na verdade, o meu pai, ele traía muito a minha mãe. Era uma coisa, assim, meu Deus. Era um trauma, eu acho que isso é, na minha vida. Então, eu sempre vi a minha mãe passar por aquilo. E eu ficava assim, gente, primeiro, eu falava, por que que ela ainda tá com ele? Era a minha primeira pergunta. Não, mentira. Minha primeira pergunta era, por que que ele tá fazendo isso com ela e com a gente, né? Que tinha eu e minha irmã no meio da situação ali, que acabava sofrendo. E a segunda coisa era, por que que ela ainda está com ele? Enfim, traição não é uma coisa que entra na minha cabeça. Porque afeta muitas pessoas que estão envolvidas. Independente de ter filho ou não. Acaba envolvendo a família. Mesmo que não envolve a família, cara. A pessoa que tá sendo traída. Eu acho que não faz sentido isso. Eu acho que se você não tá mais afim, você pega e termina e tal. Mas eu acho que trair, na minha opinião, não é uma opção. Então, por isso, eu nunca traí. Outra foi, eu nunca fiquei com uma seguidora. Gente, ainda não. Porque desde que eu comecei o canal, eu era comprometido, né? Tava num relacionamento sério. Então, fiquei solteiro tem o quê? Pouco tempo. Então, não fiquei com seguidora ainda. Mas, pra mim, isso não seria um problema. Inclusive, seguidores podem mandar... Podem mandar DM lá no Instagram, que eu tô na pista pra negócio. Então, nunca fiquei, mas não teria problemas em ficar. Outra que eu separei aqui foi, eu nunca fui traído, né? Então, a outra era se eu já tinha traído. E essa era se eu já fui traído. Então, né, gente? Na vida, nem sempre as pessoas agem com a gente como a gente age com elas. Então, infelizmente, sim, fui traído. Achei que eu ia passar por essa ileso, mas não passei. Hoje em dia, consigo falar isso de uma forma, assim, rindo, com humor. Mas, foi uma barra bem pesada. Mas, enfim, sim, já fui traído. Eu nunca toquei a campainha na casa do vizinho e saí correndo. Gente, essa aqui era a minha rotina de volta da escola. Quando eu já voltava da escola, fazendo isso. Tocando a campainha do povo da rua e saindo correndo. É isso, né? A gente, quando eu tava na infância, a gente faz essas maluquices. Mas, eu odiava quando isso acontecia comigo. Tipo, quando eu tava em casa. Às vezes, eu tava no outro cômodo, do outro lado da casa. E aí, tocava a campainha. Tinha que ir lá na porta ver. E quando eu chegava lá, não era ninguém. Ou seja, eu provava do meu próprio veneno. Ficava puto da vida. Esse aqui é o Eu Nunca. Que, meu Deus, gente. É o que mais tem na minha DM. Eu nunca pensei em abrir um OnlyFans. Claro que eu já pensei. Óbvio. Acho que todo mundo, quando para pra ver. De repente, ah, vou abrir um OnlyFans. De início, pode falar assim. Ah, não. Nunca pensei. Realmente, eu nunca tinha pensado na possibilidade de abrir. Até que eu comecei a ver e saber quanto que essas pessoas que têm OnlyFans ganham. Gente, é muito dinheiro. E aí, eu confesso que eu já pensei, sim. As mesmas... Não as mesmas fotos que eu faço. Mas, assim, o mesmo trabalho que eu acho que eu tenho pra fazer as fotos das roupas. Enfim, das publicidades que eu faço no Instagram. Essa galera tá fazendo no OnlyFans. E, assim, muito dinheiro, né? Então, sim, já pensei em abrir o OnlyFans. Me diz aí, você que sabe. Você sabe quanto que essas pessoas ganham? Olha, eu já dei uma pesquisada e tem gente que ganha até 100 mil. 100 mil mês. Se você nunca pensou, sabendo que tem gente ganhando 100 mil por mês aí. Você não pensou na possibilidade de criar o OnlyFans? Então, me diz aí nos comentários. Lá no Instagram, eu respondi vários. Se você não me segue no Instagram, já me segue por lá. Claro que lá eu respondi de uma maneira mais direta, né? Porque são 15 segundos e lá acho que eu respondi tudo por escrito aqui. Que eu tô falando mesmo com vocês sobre esses assuntos. Me diz aqui nos comentários se vocês curtiram esse estilo de vídeo. Se vocês querem que eu faça mês que vem. E aí dá pra entrar em outros assuntos. Enfim, se você não me segue lá no Instagram, cara. Me segue lá pra próxima vez que eu abrir essa caixinha de perguntas. Ou outras. Enfim, me segue por lá também que a gente tá sempre trocando esse tipo de ideia. Se você curte conteúdo de moda, cuidado. Lifestyle é masculino. Tu vai se amarrar e me seguir por lá. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Vitor, você, o editor, vai ser o meu termômetro do que se eu posto esse vídeo ou não. Então, se for pra eu postar, corta bastante aí as partes comprometedoras, beleza? 4, 3, 2, 1, 0.